A madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora não sou eu A madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora não sou eu Pobre de quem não entendeu Que a beleza de amar é citar E só querendo pedir Nunca sou eu que eu vou tentar encontrar Eu sei É preciso perdoar Foi você quem me ensinou Que um homem como eu Que tem por quem chorar Só sabe o que é sofrer Se o produto chegar a amar Ti hei que a beleza de amar é citar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal